E a Prefeitura de Aracatuba planeja implantar lâmpadas de LED na iluminação pública da cidade e também romper a parceria com a CPFL. O poder público acredita que assim vai resolver o problema da falta de iluminação no município que já interfere na rotina das pessoas. A falta de iluminação pública em bairros é um problema que afeta Aracatuba há anos. A população sem saída acaba ficando às escuras. Em Aracatuba há muitos pontos mal iluminados ou sem qualquer poste de luz. O Ocimar mora há mais de 20 anos no bairro Antônio Vilela e ele costuma correr aos arredores da rotatória Nelson dos Santos, conhecida como Pé de Galinha. Trabalho o dia todo, a gente chega às 18h, 18h30, aí vem, faz a caminhada que a gente tem que fazer. Eu acho que isso aí deveria ser função dos nossos órgãos públicos. O problema parece estar longe de ser resolvido. Em junho, nossa reportagem foi conferir o estado da iluminação nas ruas da cidade. Na época, a equipe de reportagem recebeu uma lista da prefeitura com a promessa de que em 10 dias começariam os reparos. E nas minhas mãos, a mesma lista com os mesmos endereços das ruas que deveriam ter sido reparadas no mês de junho, no prazo de 10 dias. Mas será que foi isso que aconteceu nesta rua? Segundo os moradores, não. Nesta rua, há dois postes de luz, mas o único ponto de iluminação é aquele lá do fundo. Segundo quem mora aqui, a lâmpada foi instalada hoje. O outro poste sequer acendeu. Sem a minha lanterna e sem a luz da câmera, os moradores ficam numa completa escuridão. Desde quando eu me conheço por gente, essa rua aqui sempre foi assim, escura. Tem muito terreno escuro, tem os caminhões, então assim, eu não sei se tem alguém atrás do caminhão ou não. Então eu passo sempre duas vezes. Hoje os trabalhos estão sob responsabilidade da CPFL após uma batalha judicial entre a prefeitura e a concessionária. Mas desde 2010, há uma resolução normativa que joga para o município a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública. Mas a queda de braço favoreceu a prefeitura que recorreu e transferiu essa tarefa de volta para a concessionária. Agora a prefeitura de Arasatuba planeja implantar lâmpadas de LED e para isso será rompida a parceria com a CPFL. Vamos desistir de uma liminar que havia, né, e para a gente ter a possibilidade de fazer uma PPP, que é uma parceria pública e privada, onde a empresa que vencer essa PPP, ela vai iluminar, trocar as lâmpadas, essas antigas de sódio, que vai diminuir bastante o consumo. Essa diferença vai ficar com a empresa que ganha a PPP. Em troca disso, ela vai trocar a iluminação praticamente em todo o município. Por mês, a prefeitura tem um gasto de 500 mil reais com a iluminação pública. Com a desistência da liminar, o município deve passar a ter total controle sobre os gastos e setorização dos pontos de iluminação. A promessa é de que haja luz. Tem previsão para sair essa licitação? O PPP, a PPP, ela está tramitando, tá? Está tramitando, está indo para o jurídico, nós estamos elaborando. Eu acredito aí que, sei lá, mais uns dois, três meses, ela deve estar pronta para ser publicada. A CPFL Paulista informa que ainda não foi notificada pela prefeitura sobre o interesse de assumir os ativos de iluminação pública. Enquanto isso, a companhia cumpre a decisão judicial e realiza a manutenção das lâmpadas. A CPFL Paulista informa que ainda não foi notificada pela prefeitura sobre o interesse de assumir os ativos de iluminação pública. A CPFL Paulista informa que ainda não foi notificada pela prefeitura sobre o interesse de assumir os ativos de iluminação pública. Obrigado.